Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui na Delegacia de Polícia de PT Costa pra informar você das últimas ocorrências. Conversando agora com o Tenente-Coronel Ricardo Moura. Ontem, em Plane, o General Sampaio, uma dupla tava fazendo assalto em séries, no celular. E com isso, numa fuga, ele foi feito um cerco na área da Tejussuoka, General Sampaio e Apuiarés. Nesse cerco, culminou na prisão do Erisvaldo, né, um bandido que ele, quando ele reagiu com simulacro, modelo de uma pistola, arma de fogo. Não tem como a polícia perceber, não. Não, não tem, a bola de cristal não tava funcionando nesse dia, não, né. Aí os meninos tiveram que atirar, eles sacaram, o menino foi o primeiro, atiraram e o lesionou na coxa. Foi para o JF, já tava vindo lá pra cá, pro presídio, que é o lugar dele. O outro, o tal de Welton Maciel, também comparsa esse armário de faca. Em poder deles, dois celulares, também no presídio, foi o outro lado e tá no presídio. As equipes, o pessoal, a gente orienta, os comandantes de companhia, no caso aqui o Adrianice, orientam as patrulhas a fazer o patrulhamento e o abordagem, né. Se numa ocasião dessa aparece uma situação dessa de assalto em séria, não tem dúvida, não tem a dúvida. As patrulhas, os destacamentos, companhia, o pessoal que nós estamos aqui, vai todo mundo por seco e vamos prendê-lo. Ontem também tivemos a informação que num salão de beleza, ali embaixo do cliente, teve um celular roubado. E eu vou lhe dizer a linha tá, né. São as informações que nós temos, esses são menores, esses menores estão atuando, são apreendidos, né. Já é o mesmo, uns dias atrás, foram apreendidos com arma de fogo, foi apreendido com moto roubada, foram apreendidos com outros assaltos e estão sendo liberados. Mas nós vamos voltar àquela situação de manter o contato com o delegado, manter o contato com o promotor, chegar o público, pra que esses adolescentes vão tudo pra Fortaleza. Inclusive, teve realmente uns assaltos a mortos, uns dias atrás, mas a polícia recuperou as mortos. O trabalho da Polícia Militar é na rua direta e a abordagem. É por isso que nós criamos a operação do assalto em toda a região. Ontem nós fizemos a operação na Paraíba, duas motos roubadas. Agora, com a apreensão de mortos roubadas também. Enfim, o trabalho da Polícia Militar é rua e a abordagem é botar bandido pra cadeia. O senhor mesmo comandando o 11º Batalhão de Itapipoca, tá sempre de olho em Pentecoste? Sem dúvida, a região, ela é comendo em 26 municípios, né. É de Iraussuba até Geri, passando pelo Acaraúba, toda a região do Vale do Acaraúba, assim, Trairi, Paracuru, Pentecoste, Paraipaba, Trairi, enfim. Nós estamos aí cobrando de cada comandante de companhia, né, que a companhia de Paracuru, a companhia do Acaraúba, a companhia do Itapipoca, que é anexo ao batalhão, que é a primeira companhia, e aqui o Pentecoste. Nós não podemos deixar que a coisa desande. Então, a gente cobra dos oficiais operações, operações. Hoje, hoje, até agora, nós estamos aí com sete vidas salvas durante esse mês. Nós temos dez homicídios com sete vidas salvas. Então, é um trabalho feito por quê? Por abordagem. Essa operação duas horas, exatamente pra tirar essa bandidagem, esses vagabundos adolescentes de circulação, que é tirando essas motos, só se for a pé que eu vou fazer, então, de bicicleta, mesmo assim, a gente vai tomar a preendência dessas bicicletas. Em relação ao tráfico de droga Pentecoste, está controlado? Como é que o senhor está vendo isso aí? Ou precisa estar sempre atento? Sempre atento. Sempre fazendo visita a esses vagabundos, sempre pé na porta desses bandidos aí, porque a vagabundagem, ela acha que a gente os esquece. Casos aí com o Marcão, toda vez que eu vejo o Marcão, até na igreja, que ele não vai pra igreja, mas, por exemplo, se ele for, estiver na igreja, eu vê-lo abordado, ele vai pra fora, bão na cabeça. As irmãs dele, tudo traficante, vagabundo, tudo no tráfico. Tem o Carlão, que é outro bandido, traficante. Enfim, essa curriola aí não para de traficar, não. E a polícia está no encalço dele. Receberam o benefício da justiça aí, foram absorvidos, foram soltos, estão na rua e estão fazendo o que não presta. Mas nós não vamos cansar, nós vamos recuar e nós vamos botar esses vagabundos. De volta pra cadeia, que queira Deus, eu não vou falar dentro. Coronel, muito obrigado pelas informações. Se o Temar, alguma coisa que o senhor quer acrescentar, os internautas, inclusive, estão até com saudade, muita gente. Cadê o Ricardo Moura? Cadê o Ricardo Moura? Pronto, está aqui o Ricardo Moura. Nós estamos aí, já tem um período carnaval, né? Já estou reunindo os oficiais aí pra gente saculejar essa cidade, né? Nós vamos coibir, coibir mesmo, né? Não é negócio de conversa fiada não, os paredões, né? A lei seca, descarga alterada, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Não estou inventando nada, tudo isso está no regulamento, tudo isso está no código. Então, nós vamos fazer o que tem que ser feito, que a comunidade confie no trabalho da Polícia Militar, que a comunidade confie no nosso trabalho e denuncie, denuncie, aqui tem um 190, né? Eu já passei várias vezes o meu número do telefone. Aquela 15 ali, só voltando aqui à área do tráfico, a situação do tráfico, aquela 15 ali tem que ser feita uma ação ali dentro da 15, da Santa Inês, na Ruela, né? Tem algumas bocas que já estão se regimentando por lá. Então, nós vamos, a comunidade tem sim que nos ajudar. Então, nós tivemos aí a troca do comando, a Polícia Militar, né? O Coronel Viana, temos aí também o novo Secretário de Segurança, que é a Polícia, tá certo? E ele endossa toda e qualquer ação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ok, Coronel. Muito obrigado aqui da Delegacia de Polícia para o blog Notícias de Pentecostes.